Eliana nunca foi benquista pelo ex-sogro, mas a situação piorará por conta do caso dela com Damião, Inocêncio percebe as ausências constantes dos dois, juntará os pontos e deduz que sua ex-nora e seu funcionário estão tendo um caso. Eliana, por sua vez, não liga e puxa outro assunto com ele. A suposta gravidez de Bubba, a esperta planta a semente da discórdia no ex-sogro, joga suposições e o fará duvidar de que a jovem está mesmo grávida. Para tirar a história limpo, Inocêncio decide viajar até o Rio de Janeiro e fazer uma visita surpresa para Venâncio e Bubba, o patriarca não fará rodeios e logo conta que Eliana e Damião estão tendo um caso, ele sabe que Venâncio já não tem mais um relacionamento com a ex-mulher, portanto o foco da conversa será outro, o dinheiro. Inocêncio orienta o filho a usar essa traição para tirar tudo de Eliana e pede a Venâncio que confisque o apartamento que ficou com a ex-mulher na separação deles. O rapaz logo concorda com o pai.